Uma ação humanitária justificável. Foi assim que Barack Obama defendeu esta segunda-feira a intervenção militar na Líbia. Num discurso através da televisão, o presidente tentou responder aos críticos que o acusam de ter iniciado a operação militar sem que os objetivos estivessem definidos. Naturalmente que estamos relutantes em usar a força para resolver muitos dos desafios do mundo, mas enquanto os nossos interesses e valores estiverem em causa, temos a responsabilidade de agir e foi o que aconteceu na Líbia nas últimas seis semanas. Obama não conseguiu explicar quanto tempo a guerra vai durar, mas o facto de a NATO assumir a coordenação da missão a partir desta quarta-feira faz com que os custos possam parecer mais limitados. Na Líbia, a televisão mostrou, entretanto, estas imagens de um homem com semelhanças a Hamis, o filho de Muammar Gaddafi, comandante da Brigada de Elite mais bem treinada do exército líbio, para desmentir a notícia de alguns órgãos de informação segundo os quais Hamis teria sido morto. No terreno, os raids da coligação têm facilitado o avanço dos rebeldes e a recuperação das principais cidades. Para já, todos os caminhos conduzem a Sirte, a cidade natal de Muammar Gaddafi.